Música Penitelli detém jovem Nainem e aeroporto Nicolau Lobato, Tamba desconfia a tuba-serviço e a Raeliur Lihussi, agência ilegal. Polícia Nacional Timor-Leste Lihussi Polícia e Imigração, e aeroporto internacional Nicolau Lobato, segunda semana, identifica jovem Nainem, usa passaporte turista, atuviazem Bacambosa, polícia e imigração, serviço a mútuo com polícia, departamento de investigação criminal, aloqueiras intervenção, com comando geral Penitelli, com identificação. Vítimas zonas da Silva Muralha Teten, etiqueta facilita-se a atuviazem Bacambosa, e responsabiliza a Rússia, agência. Comandado Inmigración, todas as lembranças rurales, no Brasil. E depois, a serviço, a oportunidade é para mim. Depois, a gente está nascendo com a maluco e a gente está nascendo o seu direção. Também é temor, a gente tem a situação que está nascendo. A gente não vive com whate, não vive mesmo, vive aí também, vive aí, vive aí, vive aí. Antas levas, não não vive aí. A gente não vive mais em isso. Ou seja, não vive mais 500, não vive mais. Que eu não vive mais fora. O que é isso? O que é isso? O que é isso?